E aí tropa, como vocês estão? Vocês estão bem? Também tá meio escuro, né? Rapazes, deixa o like e me siga no Insta com tudo esse ano e aí senão vai ter várias novidades, várias coisas legal E esse aí, o ano novo, Natal também tá chegando, valeu? Então vai ter muita coisa da hora esse ano, valeu é nóis e até o final do vídeo, foi E aí tropa, eu tava aqui numa loja aqui, ó, de construção, sei lá o que é, é Valor Peguei esse aqui, ó, essas duas coisas, esse bagulho branco pra poder raspar a cola, né? Eu vou mostrar em casa pra vocês, que assim, eu tenho capacidade de ler em casa, aí meio que a borrachinha dela tá meio que soltando Então eu vou ter que colar de volta, né? Sabe? Então vamos fazer isso em casa, pegamos aqui as coisas e estamos empregados agora Estamos aqui na loja de roupa, porque eu quero Depois eu fui pro mercado Mano, eu gostei muito dessa imagem, mas bora Então, bora pra casa Que sol magnífico, ó, vai vendo Fim de tarde, eu já vou trampar, ô, coisa boa Acho que é bem strong, né? Da Suzuki, ou não? Eu enxergo É, é Big 3 Trabalho pra hoje, eu não vou conseguir arrumar o capacete, porque eu vou trampar, então Mas quando for arrumar o capacete, eu começo a gravar pra vocês Agora eu vou me arrumar rapidão aqui, com o meu rapidão, porque eu vou trampar, certo? Ô, chegou! Ó, eu vou mostrar pra vocês o que é isso aqui Rapaziada, eu vou abrir com mais cuidado possível O que é isso aqui, mano? Esse mesmo Ah, calma aí, calma aí Nossa, muito da hora, mano Eu paguei muito barato, mano Porque assim, como vai ser minha primeira aventura Olha Dá pra até Acabar com O Russo, alguém? É Fim, eu paguei 2 Pó, aí ó Paguei muito barato No Japão, eu paguei 1.100 No Brasil, eu vou colocar em real Como que, mano, eu paguei muito barato na Amazon Aqui, ó Muito barato E vai lá Se você é iniciante, quer pagar um Duco baratinho, vai lá Aqui, ó Ó, vinha, mano, aqui Biker Olha isso Pô, a gente vê o vídeo do Rafael Fudita Olha o título, mano Que isso, Rafael Bom dia, Brasil Cafézinho, enquanto nós estamos lá, vamos no carro Estamos aqui, estamos no carro E esse cafézinho é muito bom Aqui, ó Brasil Brasil representa um Japão aqui Aqui, ó Já passando shampoo lá, vamos Ó, falta secar lá Tá meio molhadinho Se você quer, ela vai ver a roda, né Passa o pretinho depois Troca, ó Pegamos aqui, ó Pretinho, mano Esse aqui é o melhor É o que eu acho Mas é muito bom esse aqui, ó Deixa a roda maravilhosa Carne, com a maionese, arroz Aquele Pesivo com coco Sei lá Mas é muito bom Não tem gosto de coco Aqui, ó Pelo Pelo Essa letra Não é do Japão É da Coreia Não tem gosto Já Já acabei com o prato mesmo Que não dá como Carne Não é pra olhar É pra Mandar ver, entendeu Mano, eu vou lá fora pegar mais Porque eu tô com fome Daqui a pouco eu vou trampar E eu vou lá fora Porque eu tô com morrendo de fome Não tô morrendo de fome Mas eu quero comer mais E daí Eu vou repetir E daí Cês querem falar o quê de mim? Não, desculpa Desculpa Gente, vamos embora Ó o dia Ó o dia É bonitão, hein Com tudo o respeito Caramba, tem um O vizinho tá aqui me olhando Mó, 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 tô vendo Indo buscar comida Vamos lá, então É um pesado, né Eu nunca vou ter regoza Nunca Acho que a TN é pesado que nem ela Ah, mas não é todo o que nem Tá regoza, ué É, cara É gordo, sim Mógico Cê não viu lá no Cê não viu lá no Red Bar Tinha KTM lá O cara não parava sempre de falar comigo Como que eu vou Se o cara sabe que você comprou Ele pensou que ele ia comprar lá Ah, eu vou lá de moto ainda Naquele Red Bar E daí vocês podem beber Essa água aqui É Dá um spot pra ele Dá um spot pra ele Dá um spot pra ele Eu vou comer Eu vou voando Eu tô voando Tá comendo mais ainda? Voa Mas os mosquitos Eu não tô tratando Eu acho que ele leva Coisa boa É só Tinha 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 até cabeça Tá comendo Ó, eu já vou fazer melhor Um pouquinho Com arroz Carne E malése Vai buscar mais Porque eu sou bruto E falta 10 minutos Pra comer Porque eu vou trepar Lascou Avisão Eu tô postando shorts Toda semana Uma vez por semana Então vai lá Curte lá Tá ligado Dá uma atenção Valeu E obrigado E bom Caraca Caraca E aí É, eu tô De cima do que eu Ok, eu devo De cima do que eu Caraca Caraca E aí Ah, é doze Cara Caraca da Toyota e, mano, é muito valorizado pelos japoneses, pelos brasileiros também e outros países rapaz, deixa que se inscreva no canal que você está inscrito aí e que é o Rafael Fujita-san mudou o nome porque é mais fácil, né tem que colocar o meu nome inteiro antes estava Rafael Fujita Silva agora eu botei Rafael Fujita-san certo, valeu? e já já está chegando o Natal e então, mano, já tem aquela forzinha para você já curtir o Natal comigo, valeu? é nóis, já estou com o pijama já fui capotar Bruce 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 eu pensava que você estava dormindo você está acordado? vai para finalizar o vídeo até um outro dia e adeus